Oi, criança, tudo bem? Na nossa videoaula de Ética, Cidadania e Arte, teremos como tema Adivinhas o que é o que é? Você já brincou de o que é o que é? Conhece algumas características desse gênero discursivo chamado de adivinha? Você também já aprendeu como é que esse texto ele é organizado? Então, observe o próximo slide que eu vou mostrar o que é o que é para você. O que é o que é feito para andar, mas não anda? Você sabe responder? A rua. Você, criança, já deve ter brincado várias vezes com perguntas desse tipo aí, não é mesmo? É esse gênero textual típico, na verdade, ele é típico da cultura popular, que é passada de pai, de mãe, tios, avós, para os filhos, ou para os sobrinhos, netos, dentre outros. Apesar de ser um texto curto, criança, esse domínio de conhecimento, ele é muito grande. Então, é ele que pode ser utilizado para ensinar, aprender e aprender também o significado da formação das palavras apresentadas. Por que? Nós podemos utilizar ele para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem da leitura. Então, criança, esse texto, ele é de fácil acesso e que auxilia muito bem quem está com dificuldade na leitura e também na produção da escrita, até mesmo na interpretação, tá? A adivinha, ela sempre inicia com a pergunta, você sabe qual que é? O que é, o que é? Essa pergunta inicial, ela tem como objetivo de chamar a atenção também de quem está escutando, até mesmo com a intenção de desafiar e estimular para a solução e também para obter uma resposta. Vamos a outros adivinhas, então. O que é, o que é? Cai em pé e corre deitado. Você sabe? A chuva. O que é, o que é? Quebra quando se fala? O segredo. No tema de adivinha, criança, também existe a pergunta desafio, que essa pergunta da adivinha é uma pergunta que desafia a pessoa a responder algo. É por meio dela, dessa pergunta que a pessoa está falando, que ela é levada a utilizar desconhecimentos sociais, culturais e linguística também, para a solução do problema proposto. Por exemplo, o que é, o que é? Tenho cauda, mas não sou cão. Não tenho asas e sei voar. Se me largam, eu não subo. Saio ao vento para brincar. E aí, você sabe o que é? A pipa. Percebeu que nessa pergunta que eu acabei de realizar, o exemplo da pipa, da construção da pergunta desafio, existe uma organização aí em formas de versos e rimas, né? Esse tipo de produção textual, ele é muito comum nas adivinhas. Existe um outro também. Vou fazer uma pergunta desafio. O que é, o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. Você sabe? O relógio. Sempre que nós fazemos, criança, a pergunta inicial, que é a frase, o que é, o que é? E logo em seguida, o desafio, é sempre necessário que haja uma resposta. Assim, todos nós podemos perceber que esse tipo de texto, ele trata-se de uma conversa, né? É por isso que existe uma pessoa para falar e a outra para ouvir e responder. Esse alguém que faz a pergunta, essa mesma pessoa também pode responder. Porque a outra pessoa pode ficar assim, como assim? O que é, o que é? Como assim? Não entendi. Ele fica sem entender o que você acabou de falar. Mas não necessariamente deve ser porque o texto está sem conherência. Mas sim porque você pegou a pessoa de surpresa e não deu um tempo apropriado para que ela pudesse pensar e analisar para estar te respondendo. Esse tipo de gênero textual, criança, ele tem muitas funções, até mesmo na língua portuguesa. Na principal disciplina, né? Vou te fazer agora, então, quatro adivinhas. Quatro que é, o que é? E você vai tentar me responder. O que é, o que é? O que a areia disse para o mar? Ok, e aí? Segunda, o que é, o que é? O que está na ponta no final do fim, no início do meio e no meio do começo. Número três. O que é, o que é? É um pássaro brasileiro e o seu nome de trás para frente é igual. Por último, então, número quatro. O que é, o que é? O que anda com os pés na cabeça? Você sabe me responder essas quatro adivinhas? Se você não sabe, você vai pesquisar, tá? Não vai ser dada a resposta desses adivinhas, né? Apesar que eu teria que dar, né? Mas eu preciso que você busque e responda a elas. Não precisa copiar no seu caderno. Por quê? A atividade proposta para hoje, você vai gravar um vídeo falando sobre uma, dentre uma das quatro adivinhas selecionadas. Você vai escolher uma delas e você vai gravar também uma adivinha que não foi citada nessa videoaula para ser apresentada no vídeo que você vai fazer, tá bom? Então, só reforçando, para registro da aula de hoje, como atividade, você vai gravar um vídeo respondendo, então, uma das quatro adivinhas apresentadas anteriormente e fazendo um adivinha com a resposta de seu interesse, tá bom? Então, eu estarei aqui ansiosa para receber o seu vídeo. No final, envie para o administrador do grupo. Desejo a você, então, um ótimo dia, um beijo, boa pesquisa, boa gravação e até a nossa próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho